Olá, o assunto agora é processo de serviço. Vamos começar a falar sobre o sexto capítulo do Johnston e Clark, do livro de gestão de operação de serviço. E nós vamos começar falando desse tema, usando esse slide e lendo o sexto capítulo. Esse gráfico é um esquema que a gente já viu em outras aulas anteriores, em que é um desenho geral de uma operação de serviço, em que você tem do lado esquerdo superior a retaguarda, onde acontecem as operações de serviço e aí com todos os inputs, informações, bens, artefatos, funcionários, os clientes, todas as entradas. E você tem na área cinzenta no meio a própria prestação do serviço, que acontece ali junto com o cliente, o prestador de serviço, funcionários, usando informações e bens. E do lado direito você tem o resultado, que é aquele que o cliente quer, o cliente que está lá embaixo, embaixo do último quadrado, que veio buscar o produto do serviço, é entregue para aquele cliente. Então, esse esquema a gente já tinha visto antes, só que agora incluiu essas informações aí como os inputs, as informações, bens, funcionários. E por que isso e o que a gente está falando sobre processo de serviço? É que serviços não são uma coisa isolada. Normalmente você tem um pacote de serviço, ou também pode chamar de processo de serviço, que envolve mais do que um item, mais do que uma coisa só. Então, aqui a importância do processo de serviço, um exemplo para a gente entender. O feriado consiste em muitas atividades diferentes, como voos, acomodação em hotel, refeições e passeios. Enquanto esses são os elementos que vêm juntos para criar o feriado, é a maneira que o cliente, as informações e os materiais são processados e como eles se vinculam que cria a experiência do feriado, do descanso, do entretenimento, do repouso. Então, apesar de você ter tudo, essas coisas todas são necessárias, são vários serviços diferentes, hospedagem em hotel, viagem de voo ou carro ou ônibus ou trem, qualquer outro transporte, as refeições, os passeios, isso tudo são atividades que elas juntas fazem parte do processo de serviço e o serviço é maior do que simplesmente cada um desses. Cada um desses, lógico, é um serviço, mas um feriado completo, ele consiste da junção de tudo o que é necessário para que isso aconteça e, por isso mesmo, o cliente, as informações, os materiais, como é que isso tudo se relaciona e para criar aquela experiência do feriado. Os elementos chaves da experiência podem envolver a recepção no aeroporto, o acompanhamento até o veículo de transporte, o check-in no hotel, o modo que os representantes fornecem assistência e as informações, se estão completas, não estão completas, se foi fácil de entender, tudo isso vai fazer com que a experiência seja boa ou ruim. É o conjunto de coisas que vai fazer com que você tenha uma boa experiência ou uma péssima experiência de serviço. Voltando aqui ao slide. Bom, a experiência ou o processo de serviço não apenas faz parte do feriado, mas também os vínculos que cria à medida que o feriado se desenrola. Alguns processos serão altamente visíveis para o cliente, como o check-in, que tem contato entre quem, cada vez menos, porque hoje tem check-in online, check-in eletrônico, mas, bom, check-in por aplicativo, mas mesmo assim, grande parte do contato entre a pessoa e a empresa vai acontecer nesses momentos. O check-in, enquanto outros podem ser, pelo menos em parte, invisíveis ao cliente, como o serviço de reservas computadorizado, que ele não sabe o que está na retaguarda daquele serviço. A preparação da comida e a limpeza do hotel. Alguns processos tratam dos clientes como os veículos de transporte utilizados. Outros processam informações, como sistemas de reserva. E alguns processam materiais, como serviço de entrega de alimentação, pré-preparada. O caso do catering, que é normalmente o nome que se dá para as empresas que produzem alimentação que vai ser carregada no voo. Então, a comida não é feita dentro do avião, ela tem que ser pré-preparada e o cliente não tem nenhuma relação com essa pré-preparação da comida, mas ela faz parte do processo de serviço. Se você fizer uma viagem e a comida estiver ruim, estiver fria, estiver estragada, com certeza isso vai destruir a sua experiência e pode até causar uma doença. Eu mesmo já tive uma doença no meio de uma viagem para Nova York. Eu e a minha esposa, os dois, provavelmente isso foi uma intoxicação alimentar e causou um desastre para a gente. Perdeu vários passeios e oportunidades, passamos o Réveillon. 31 de dezembro, trancado dentro do quarto, os dois passaram mal, não tinha ambulância, o trânsito não permitia que as ambulâncias andassem pela cidade de Nova York. Imagina, 31 de dezembro, com neve de um metro e meio lá de fora. Então, isso é algo que transformou a viagem num transtorno enorme e foi por causa de algo dentro do serviço, que não era um pacote que eu comprei, era tudo separado, mas um dos itens saiu errado. E aí as consequências são terríveis e logicamente isso traz uma lembrança não boa daquela viagem de 2009, tem 11 anos que eu me lembro de quando dão com muita saudade dessa viagem. Bom, vamos lá. Processos rotineiros, tem tipos diferentes de processos, são aqueles que são relativamente previsíveis, permitindo ao gerente de operações fornecer os recursos ao prever a demanda com razoável precisão. Se você faz sempre o mesmo processo, você já tem o material que você precisa, já tem as informações que você precisa, você já sabe, dependendo da demanda, eu tenho tantas reservas, então eu sei exatamente o que eu preciso para poder atender aquelas reservas. E proporciona operações eficientes mediante um rigoroso controle do processo ou automação. É muito mais fácil a gente planejar a entrega de processos rotineiros do que a entrega de outros tipos de processos. Bom, existem os repetidos. Repetido é um intermediário, é um processo que frequentemente acontece, os processos repetidos absorvem mais recursos do que o rotineiro correspondente, porque os volumes menores podem não justificar a automatização daquele processo. Ou seja, eles acontecem repetidamente, mas não todos os dias. Então isso é um exemplo de algo que você, vez em quando, surge a necessidade de prestar aquele serviço e você já prestou antes, então é relativamente simples de você fazê-lo novamente, planejar a entrega desse serviço. Pode haver algum grau de reaprendizagem ou reajustamento de um processo se ele ocorreu há algum tempo. Então quando eu fiz da primeira vez, era um momento diferente, clientes diferentes, situações diferentes, eu posso ter que fazer alguma adaptação agora que eu vou repetir aquele mesmo processo. É muito comum, por exemplo, o planejamento de um curso. Eu dei um curso ano passado e esse ano vou dar o mesmo curso de novo. Tem um ano que eu não dou o curso. Provavelmente vou ter que adaptar, atualizar meus slides, alguns exemplos, fazer algumas mudanças, incluir coisas que não existiam naquela época, mas agora existem. Então é um processo repetido, eu já fiz antes, mas pode ser que haja necessidade de alguma adaptação. E os processos estranhos, esse estranho, veja bem, não é porque ele é esquisito. Estranhos são aqueles que não é possível prever que eles vão acontecer, que eles surgem, então a previsão de demanda pode ser mais difícil, porque eu não sei quando isso vai surgir, e os recursos exigidos para lidar com a demanda podem ser mais incertos, porque como ele é, eu não sei quando ou se esse processo vai acontecer, eu não tenho tudo disponível. Eu não tenho as informações necessárias na minha mão, eu não tenho o material necessário na minha mão, porque tem algumas coisas que eu, para poder ter, são coisas perecíveis, por exemplo, eu não posso ter estoque de alimento. Vamos pensar na seguinte situação, um processo comum, vamos pensar numa fast food. O que é um processo rotineiro? É fazer Big Mac no McDonald's. O Big Mac é feito em sequência, é um processo totalmente conhecido, então é perfeitamente possível eu prever a demanda de quantos Big Macs eu vou ter que fazer amanhã, então eu já sei quantas pessoas eu preciso trabalhando, sei qual estoque que eu tenho que ter, as pessoas já são treinadas para fazer aquilo, então isso é um processo rotineiro. Já pensou se de repente o McDonald's começa a oferecer lá um prato que é muito exótico, é por exemplo um sanduíche de lagosta, que custa 150 reais. Então, poxa, é algo que provavelmente não vai sair muito, pode sair no começo, as pessoas ficam curiosas, saber o que é, mas não vai sair muito. Então com um dia, faz três meses que eu não faço um sanduíche de lagosta, aí chega um sujeito, eu quero um sanduíche de lagosta. E aí eu falei, e agora, onde que tem lagosta? Lagosta a gente tem, não tem, as pessoas sabem fazer, aquela pessoa que soube fazer da última vez, ela está aqui, ela está preparada. Qual é a receita do sanduíche de lagosta? Então são exemplos de coisas, logicamente que isso, eu tenho um exemplo bem idiota, porque o McDonald's nunca vai fazer algo assim, mas pensa num restaurante sofisticado, um bistrô, por exemplo, onde você tem várias opções do menu e tem opções que não saem quase nunca, porque são muito caras, muito exóticas, pouca gente interessa por aquilo. E aí, poxa, o dia que sai é um processo estranho, as pessoas não estão acostumadas a fazer aquilo todo dia, então a previsão de demanda pode ser muito mais difícil, eu não sei quanto de estoque eu tenho que ter, porque já pensou, eu tenho lá um prato no meu bistrô, bistrô normalmente é um restaurante pequeno, que tem lá cinco meses, seis meses, cabe vinte pessoas, e aí chega um dia, entram vinte pessoas e pedem o mesmo prato, porque elas viram na televisão, a Ana Maria Braga foi lá e falou que tem um prato maravilhoso, e aí será que eu vou ter estoque daqueles produtos que eu costumo vender pouquinho de cada vez, para atender vinte pessoas pedindo o mesmo prato num dia só? Então isso vai ser um processo estranho para mim, e aí eu vou ter que lidar com isso de uma maneira difícil também. Então, aqui um esquema mostrando processos rotineiros, repetidos e estranhos, por exemplo, na manutenção de carros, troca de óleo, manutenção padronizada, substituição da lona de freio, das pastilhas de freio, isso é rotineiro, isso é praticamente numa oficina mecânica, todo dia você faz esse tipo de serviço. Já os repetidos, substituição do painel interno de um carro, não é muito comum, mas acontece, conserto da caixa de embreagem, são consertos maiores, mais complexos, mas acontecem. Estranhos, um defeito elétrico intermitente, aquele que só dá quando você não está no mecânico, o carro apaga tudo, você tenta ligar e não liga, aí você leva o mecânico, ou chama o guincho e ele volta a funcionar. Recall do produto, recall não é uma coisa constante, algo que acontece de vez em quando, hoje em dia está bem comum, mas antigamente era bem raro ter um recall, são coisas que você não está preparado, porque você não faz isso todos os dias. Uma linha aérea internacional, o que é rotineiro? O check-in dos passageiros, a manipulação de bagagem, serviço de bordo, se levar a alimentação para os passageiros, manutenção do avião, programação para isso, tudo isso é rotina, acontece todos os dias. Já os processos repetidos, atraso ou substituição da aeronave, não é isso que a gente espera que aconteça, mas acontecem as exceções, então de vez em quando isso acontece, tem que estar preparado para elas. Reclamações mais sérias do passageiro, então são coisas assim que a gente não quer que aconteça, mas eu tenho que estar de certa forma preparado para resolver esses problemas. E o que é estranho? Por exemplo, voos charters especiais para passageiros VIP, o que é um voo charter? É um avião alugado para uma pessoa, uma empresa que resolve fazer aquele voo específico de um ponto X ou ponto Y, isso é algo que é estranho, porque cada cliente vai ter uma demanda diferente, origem e destino diferente, características diferentes para o voo, então isso é um processo estranho, cada um deles tem que ser tratado individualmente. No hospital, as atividades rotineiras ou processos rotineiros são registros de pacientes, operações padronizadas, recuperação e reabilitação, de pessoas, serviços domésticos, de home care, depois que a pessoa tem alta do hospital, oferecer serviço de atendimento em casa, isso é mais ou menos rotineiro. Repetidos, uma cirurgia com complicações, de emergência, por exemplo, isso mesmo que se for um hospital de emergência, tudo bem, mas no geral, uma cirurgia com complicações, ela não é a rotina, ela é uma exceção. O atendimento de pacientes e familiares difíceis ou desordeiros, pessoas que brigam, que discutem, isso é uma... pode acontecer? Pode. A gente não quer que aconteça? Não quer. Mas eu tenho que estar preparado para lidar com isso, porque algumas vezes isso vai acontecer. E qual seria um procedimento estranho, um processo estranho? Novos procedimentos cirúrgicos. Ah, surgiu um novo tipo de cirurgia agora, a gente vai fazer isso pela primeira vez aqui no hospital. E esse é um exemplo de uma situação de processo estranho. Bom, todos os processos têm que agregar valor para o cliente. E aí, como é que você faz isso? Para você entender os processos, você tem que identificar as áreas de decisão-chave que acontecem naquele processo, entender as parcerias de serviços, porque os serviços são realizados muitas vezes entre funções diferentes dentro da organização, eles são interfuncionais e às vezes até interinstitucionais. Ele começa a prestação de serviço em um lugar, passa para outro e passa para outro, dentro do mesmo serviço. E a fábrica de serviços, o job shop que a gente falou agora há pouco, e também o faça você mesmo. Então são três, principalmente esses três tipos diferentes de serviços, que a gente vai falar um pouco mais sobre eles agora. Bom, a matriz dessas áreas de decisão-chave, onde a gente tem aqui em cima os processos estranhos e repetidos, e embaixo os rotineiros repetidos. Ou seja, os repetidos seriam os intermediários. Já os estranhos estariam lá na ponta de cima, e os rotineiros na ponta de baixo. Então, o envolvimento do cliente na linha horizontal, que está o baixo envolvimento do lado esquerdo, o alto envolvimento do lado direito, e aí a gente consegue identificar nos projetos de serviço, bem em cima, são normalmente processos de serviço estranhos. E aí, o que é esse CFB? O C é o envolvimento do cliente no projeto de serviço, o F é da linha de frente, o front end, as pessoas que prestam serviço em contato, e o B é a retaguarda, o background, as pessoas que trabalham para preparar a prestação do serviço. Então, num projeto de serviço, que é bem característica de um serviço estranho, você tem muito trabalho do pessoal do front end, da linha de frente e da retaguarda, e pouco envolvimento do cliente. Na parceria de serviço, a gente tem o envolvimento do cliente com o pessoal da linha de frente, e o pessoal da retaguarda com pouco, até porque o envolvimento do cliente é alto, numa situação como essa, na parceria de serviço, porque é feito em parceria entre o cliente e a empresa. Embaixo, no serviço, faça você mesmo. Lógico, o cliente vem estar envolvido, porque faça você mesmo, e o cliente fazer ele mesmo, mas também tem a interação da linha de frente da organização, e tem a linha de frente, a linha de frente, a participação da retaguarda. Como assim? A retaguarda, como a pessoa vai fazer ela mesma, e o envolvimento do cliente é muito alto, as coisas têm que ser muito bem preparadas para que o cliente consiga fazer sozinho. Se você não planejou bem aquela prestação de serviço, ele não vai dar conta de fazer. Então, quem faz esse planejamento é a retaguarda, quem tem que ter o treinamento para atender o cliente, fazer junto com ele, e fazer com que ele aprenda a fazer sozinho, é o pessoal da linha de frente, mas o cliente tem o alto envolvimento. E no último esquerda, embaixo, nos processos que são rotineiros, e que são de baixo envolvimento do cliente, você tem lá o cliente, e a linha de frente, pouco envolvimento, mas quem está mais envolvido é, na fábrica de serviço, nesse caso, é a retaguarda, que são as pessoas que têm que trabalhar para prover todas as condições, a infraestrutura, para que aquele serviço seja prestado. Então, aí um exemplo, um grande desafio, é que muitas vezes você tem todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo dentro de uma organização. e aí um exemplo é um banco, em que você tem uma fábrica de serviços, que é um banco de varejo para os clientes, que você tem um alto volume, contas padronizadas, muita gente faz a mesma coisa, saque, transação, consulta, extrato, isso é geral. Você tem projetos de serviços, que são empréstimos empresariais para empreendedores, por exemplo, você tem que ser tratado um por um, não existe um sistema automático ainda que consiga fazer essa análise de crédito bem feita. A parceria de serviços, a gestão de portfólios de investimento, alguém que chega lá e fala eu tenho dinheiro, não sei onde investir. Então o banco vai dar meio que uma consultoria junto com o cliente, os dois vão decidir juntos qual é a melhor forma de investimento para grandes clientes corporativos e tal. E o serviço faça você mesmo. O internet banking, um aplicativo de celular, banco por telefone, onde o cliente entra em contato com o banco sem passar pelo atendente, pelo balcão, pelo gerente, pelo caixa, ele simplesmente usa o sistema do banco. Então é um faça você mesmo, o próprio cliente, ele faz o seu atendimento. Aí você tem também algumas tarefas e os seus atributos, porque você tem as commodities e a capacitação. Então em relação embaixo horizontal ao volume, quando você tem baixo volume de prestação de serviço, você tem, e é alta a variedade, normalmente nessa linha, volume e variedade, você vai ter que ter gente muito capacitada para fazer essa prestação de serviço. A capacitação é alta lá em cima. Quando você tem uma commodity, que é um alto volume e uma baixa variedade, ou seja, você entrega poucos serviços, mas para muita gente, muitas vezes, você tem menos necessidade de capacitação, mas mais capacidade de infraestrutura para fazer esse atendimento em massa, em batelada. E isso o que quer dizer? É que nós estamos passando por um momento em que grande parte das empresas está tentando passar os seus serviços de capacitação para commodity por uma questão de redução de custo, inclusive no serviço público. Alguns textos que eu passei para vocês que eram sobre a digitalização, o serviço público digital, as coisas feitas pela internet, por aplicativos e tal, é exatamente isso. É tentar retirar o custo e essas restrições que envolvidas no atendimento pessoal, que está lá na capacitação, que tem que ter muita gente, gente capacitada, para transformar isso em uma commodity. Algo que a própria pessoa, desculpa, ela mesma, faz o seu atendimento online, sem que eu tenha que fazer altos investimentos, porque o próprio cidadão baixa lá o seu aplicativo, hoje tem aplicativo para tudo, carteira de motorista digital, carteira de trabalho digital, tudo no seu celular, documento do carro, tudo, basicamente todos os serviços você encontra algum aplicativo para poder fazer essa interação com o serviço público e logicamente é isso que as organizações estão buscando, porque representam a capacidade de atender mais gente sem aumentar o custo. E, bom, então no exemplo da capacitação, os serviços profissionais tradicionais, como os advogados ou contadores, particularmente as pequenas empresas que exercem ampla variedade de tarefas para seus clientes, eles estão nesse serviço de capacitação, tem que ter gente muito bem formada e grande contato entre quem presta o serviço e quem consome o serviço. Empresas que vendem habilidade criativa, como agência de propaganda, desenvolvedores de software e consultores de projetos de engenharia também, são pessoas que têm que ter alta capacitação e muito contato, muito grau de visibilidade é muito grande. Organizações que adaptam suas capacidades de satisfazer a ampla variedade de necessidades dos clientes, como consultores, conselheiros, fornecedores de desenvolvimento gerencial, tudo isso também envolve um grande contato e grande capacitação, o que custa muito caro, pagar caro para as pessoas bem capacitadas trabalhar para prestar esse serviço face a face. Já no outro extremo, na commodity, serviços são prestados em multilocais, como cadeias de restaurantes, supermercados e outras operações de varejo. Os serviços são baseados em comunicação centralizada, como seguro direto, o banco por telefone ou venda por catálogo, serviços de reparos de equipamentos baseados em processos de simples substituição, como loja de pneus, de escapamentos, oficinas de conserto, eletrodomésticos ou manutenção de computadores, isso tudo tem um grau de repetição muito grande, o trabalho é feito em alto volume, tem que ter muitos clientes e atender muitos clientes para justificar o processo e o grau de contato é pequeno, não exige uma capacitação muito grande das pessoas que prestam esse serviço. Uma rede de supermercado, rede de restaurante, se for um restaurante, como eu falei no exemplo anterior, um bistrô, normalmente as pessoas vão por causa do chefe, que é uma pessoa altamente especializada. Já numa rede de restaurantes, ninguém nem sabe quem é o chefe, alguém planejou aqueles pratos, aquele menu, e aí qualquer pessoa consegue repetir e cozinhar aquela receita na rede inteira, até porque para trabalhar em uma rede tem que ter padronização, consistência, o mesmo prato tem que ser feito igual por todo mundo, então não depende da criatividade do chefe para você ter uma boa refeição. O que acontece muito é o reposicionamento, são as organizações tentando, normalmente, passar de um modo de capacitação para commodities, para economizar recursos, custos. Muitas organizações inovadoras precisam crescer, por exemplo, você não pode crescer e continuar atendendo pessoa por pessoa, pessoalmente, com esse relacionamento individual. A pequena empresa de consultoria que desenvolveu uma prática local ou nacional pode desejar tornar-se internacionalmente reconhecida, então ela precisa automatizar seus processos, uma empresa globalizada, uma solução inovadora desenvolvida para um cliente pode ser empacotada e vendida a ampla variedade de clientes internacionais. Existem também os movimentos contrários daquelas empresas que trabalham com commodities e querem passar para um sistema de capacitação, mas isso é raro, porque normalmente isso aumenta os custos, mas acontece. O que é mais comum é o contrário, as pessoas, as empresas quererem passar da capacitação para commodities. Então, para fazer isso, várias questões devem ser solucionadas. Os clientes podem exigir maiores níveis de consistência no decorrer da entrega do serviço, consistência é eu, sempre que eu vou lá eu encontro a mesma coisa. Por exemplo, o Big Mac é isso, qualquer McDonald's que você for do mundo você vai encontrar o mesmo Big Mac, feito do mesmo jeito, a mesma porcaria, em todos os lugares, você não vai ter surpresa nenhuma, você pegar um Big Mac e falar, nossa, esse Big Mac está delicioso, maravilhoso, melhor do que o outro, não está, é tudo ruim. Então, por exemplo, uma consultoria técnica que trabalha para um cliente multinacional deve ter condições de fornecer a mesma solução em todas as localizações. no mundo globalizado, eu sou cliente de uma consultoria aqui no Brasil, essa consultoria multinacional. Se eu tenho uma filial na China, eu quero ser cliente dessa mesma empresa, o serviço dessa empresa lá tem que ter a mesma qualidade do serviço prestado aqui. Então, isso é algo que eu consigo muito mais comoditizando o serviço do que tratando de maneira excepcional, dependendo muito das características de um consultor e tal. as organizações maiores tendem a estar extremamente conscientes de sua imagem que pode envolver o estabelecimento de orientações mais estritas a seus funcionários como para o escopo e o estilo do trabalho realizado. Então, as organizações grandes normalmente têm regras muito rígidas para que as pessoas sigam e que ela consiga entregar essa consistência para as pessoas. Então, várias questões têm que ser solucionadas para você passar da capacitação para a comoditização. A capacitação da organização anteriormente confiante nas habilidades e no conhecimento de indivíduos específicos deve ser replicada mediante recursos mais especializados, processos gerenciais mais rígidos e treinamento específico se o crescimento da organização não estiver limitado por seus recursos escassos. Se você não tiver dinheiro, você não consegue crescer, obviamente, não consegue expandir. Para sustentar o crescimento é provável que a organização tenha que desenvolver mais vendas e atividades de marketing competitivas em alguns setores e isso pode levar a organização à concorrência de cursos anteriormente não experimentada. Ou seja, você pode mudar o modelo de negócio e com isso gerar novos cursos e outros problemas que você não tinha antes. E aí tem um exemplo de como as empresas tentam fazer isso, o impulso para o aumento do volume e redução do custo sempre da capacitação em direção à commodity e o outro impulso subindo é o impulso para a flexibilidade e a customização. Todos os dois envolvem custo mas a maioria das empresas está tentando ir na direção ladeira abaixo ou seja, comoditizar para reduzir custo e atender mais gente conseguir ter mais clientes sem aumentar com isso o meu custo. E aí nós vamos falar na próxima aula sobre a estratégia para a mudança como é que as organizações têm feito para fazer essa transição de um modelo para outro. Hoje ficamos por aqui e na próxima semana continuamos eu já vou colocar o capítulo 7 do livro para leitura também porque a gente já vai começar a já ler o capítulo 7 para a próxima semana também da semana que vem eu encerro a explicação desse capítulo 6 e começo já a do capítulo 7 certo? Então até lá até semana que vem bye bye deixa eu curtir o domingão agora o dia está bonito até mais o que vem e aí o que vem e aí o que vem o que vem e aí Legenda Adriana Zanotto